Deixe essa onda passar Não interessa vir fazer o nosso amor A maré brava quando vem só traz ruína Mas vou te querer ainda Nessa onda eu não vou A maré brava quando vem só traz ruína Mas vou te querer ainda Nessa onda eu não vou Tu nunca lembras da beira da praia Onde ficamos que você até jurou Me conhecesse na onda da maré massa Guarde tudo com lembrança E não esqueça o nosso amor Me conhecesse na onda da maré massa Guarde tudo com lembrança E não esqueça o nosso amor Deixa essa onda passar Não interessa desfazer o nosso amor Que a maré brava quando vem só traz ruína Mas vou te querer ainda Nessa onda eu não vou A maré brava quando vem só traz ruína Mas vou te querer ainda Nessa onda eu não vou Tu nunca lembras da beira da praia Onde ficamos que você até jurou Se conhecesse na onda da maré massa Guarde tudo com lembrança E não esqueça o nosso amor Se conhecesse na onda da maré massa Guarde tudo com lembrança E não esqueça o nosso amor E não esqueça o nosso amor